Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É o seguinte, hoje eu vou gravar um vídeo, um vídeo curto, só que eu vou só ter ali na lotérica, pagar a conta de água, luz e a internet. E como eu não tenho impressora, a impressora que eu tinha, eu dei pra minha irmã, eu não tenho, então a minha irmã saura tá ocupada, eu normalmente eu levo, eu vou, gravo, tiro a Xerix, a cópia da conta da internet ali na lojinha ali da La House. E é o seguinte, aí mais um detalhe, vou falar o seguinte, sobre andar de ônibus de graça, é o seguinte, tem um inscrito aí no meu canal, que já falou umas 3, 4 vezes, sobre tirar a carteirinha da, carteirinha de idoso, certo? Que é o seguinte, eu tenho 60 anos, certo? Só que é o seguinte, eu até falei pra ele hoje, hoje eu respondi pra ele novamente, sobre que é o seguinte, as pessoas, quando eu falo que eu tenho 60 anos, as pessoas olham pra minha cara, e até rir, e fica de gozação, eu falo, você tá brincando, maluco, você tá tirando, aí eu tenho que mostrar a identidade, entendeu? A pessoa vê, ela fala, não, você não parece que tem 60 anos, eles pensam que eu tenho menos, bem menos, entendeu? Aí, por isso que eu não chego no ônibus mostrando carteirinha, carteirinha não, é RG, identidade, pra mim andar de ônibus de graça, certo? E também, eu já ouvi muitas pessoas falarem que é só a partir de 65 anos que tem a carteirinha grátis, você pode andar de graça nos ônibus, certo? Então, e também eu ando mais a pé, meu amigo, certo, Claudio? O Claudio é o inscrito que comentou no meu vídeo, inclusive o vídeo que eu gravei ontem, porque é o seguinte, Claudio, é o seguinte, eu, eu já ouvi muitas pessoas falarem que é só a partir de 65 anos, e que a partir de 60 pra cima, 61, que ainda vou completar 61, certo? Aí, a pessoa tem só um desconto, se eu não me engano, eu ouvi falar, só um desconto, entendeu? Aí, como eu quase não pego um ônibus, eu prefiro pagar, meu amigo, porque é o seguinte, por exemplo, hoje, eu vou só, eu vou gravar esse vídeo aqui, curto, somente pra ir ali pagar, certo? Depois, eu vou gravar andando, aí eu vou gravar andando, hoje, eu vou gravar andando, descendo aqui, Piraporinha, Barra de Piraporinha, que nem dia der, mas eu vou lá pra São Bernardo do Campo, aí eu vou a pé, entendeu? Eu trabalho a pé, andando a pé, aí, entendeu? Não adianta ficar andando dentro de ônibus, que eu não vendo dentro de ônibus, eu não vendo as coisas que eu vendo na rua, eu não vendo dentro de ônibus, eu vendo a pé, andando a pé, entendeu? Só a pé, por isso que eu gravo vídeos também andando a pé, entendeu? Aí, ontem, por exemplo, eu andei até seis e pouco da tarde, seis e meia da noite, entendeu? Opa, beleza, brother? Andei ontem, era onze horas, onze horas que eu saí daqui de casa, certo? O mesmo horário de hoje, hoje já, onze, falta três minutos pras onze, entendeu? Dá pra ver aí o horário, três minutos pras onze, certo? Então é o seguinte aí, o que acontece? Como eu tava falando, hoje eu vou trabalhar, vou a pé até São Bernardo do Campo, até o final da tarde, certo? Eu vou andar até seis horas, seis e pouco, até lá no final de São Bernardo do Campo, aí, lá na Era Verde, lá em cima, aí eu vou passar a descer aqui, se já der, mas eu vou até São Bernardo, aí só na volta, na volta que eu vou pegar um ônibus, certo? Aí na volta eu vou pegar um ônibus e eu pago lá, quatro reais e pouco, entendeu? Eu pago o ônibus, quatro reais e pouco, entendeu? Aí é isso, vou tirar o xerox aqui, oi, irmão, se eu tirar o xerox pra mim da conta, por favor? Da Net, da Claro, é que agora eles não, eu resolvi fazer assim, de receber pelo e-mail direto, ele tava mandando o boleto, aí eu, em vez de receber pelo boleto, eu tô recebendo pelo e-mail, porque às vezes eles, o correio não entrega, fica enrolando lá os correios pra entregar, né? Agora tem que imprimir. A minha chega também. Eu tinha, é? O boleto? O boleto? Chega pelo e-mail. Não é, mano, chegava também pra mim, mas às vezes demorava, às vezes atrasava, em vez de chegar no dia, chegava no dia depois do pagamento, aí eu não gosto, eu sempre gosto de pagar no dia, aí tá vindo agora pelo e-mail. Aí eu tenho que imprimir, tem que imprimir, eu dei a impressora que eu tinha, eu dei pra minha irmã. Não tem impressora, tem que... Quanto que é mesmo? 80 centavos. 80? 80. Com a senha. Com o real. Ah, é a senha, é 0,22, 04. 80% Vou pagar as contas. Tem que pagar a Lu uitérgula também ali. Na lotérica Aí Essa é a Epson Eu tive uma parecida com essa aqui Parecida não, é igualzinho Epson Bom dia, bom dia Olá, obrigado O dinheiro aqui Olá, obrigado É Tirei a Xerx ali Aqui o valor, 144 reais 144,99 144,99 144,99 centavos É a internet que eu pago, entendeu? Aí é o seguinte Eu tava pensando hoje Tava pensando aqui comigo Que eu fico só gravando também Só com essa internet Só com a única coisa que eu tenho Na internet é YouTube Não tenho nem Twitter, nem Facebook Nem Instagram E também nunca ganhei nem centavo Quer dizer, ganhei só 70 reais Só duas pessoas que colaboraram comigo Nesse quase um ano No mês que vem Completo um ano que eu tenho Essa conta Esse canal no YouTube Só uma pessoa que me ajudou No Pix Com 20 reais E outra que foi Em dezembro Com 50 reais em dezembro Ele falou que foi até presente de Natal Em dezembro 50 reais No Pix Aí é o seguinte Todo mês eu pago isso aqui 144 reais A única coisa que eu uso É esse YouTube aí Coloco, gravo os vídeos, certo? Aí é o seguinte Eu tava calculando, meu amigo No ano Eu gasto Vez Dez Dá mil e quinhentos Mais Dez meses Mais dois meses Dá Sei lá Mil e seiscentos Quase dois mil reais Mais certo De internet Por ano E não ganhei nenhum real Aí desse YouTube aí Entendeu? Aí tem hora que dá Eu fico chateado Tem hora que eu Já aconteceu De eu ficar gravando vídeo Até falei isso Num vídeo Aí uns dias atrás Acho que uns dois vídeos Atrás aí É o dia que eu andei ali Só andei ali Embaixo Que eu brinquei Com os cachorros E tudo Eu tava antes No começo Eu tava falando Sobre Que eu tinha um canal Gravando só de moto Que eu tinha uma moto Eu tava só de moto Eu tinha Quase que quinhentos vídeos De moto De viagem De tudo Apaguei tudo Apaguei o canal Apaguei tudo Entendeu? Porque tem hora Que dá raiva O pessoal O pessoal Não ajuda Não se inscreve Quase ninguém Comenta Nem ajuda Nem nada Entendeu? Aí dá raiva Eu fico com raiva Até hora Aí eu deleto tudo Aí eu deletei Aí vários canais Não foi só esse De moto não Já tem vários tipos De canal aí Que eu já gravei Gravava Tipo vários tipos De vídeo Já tive vários canais No YouTube Eu gravo Eu apago Depois eu apago tudo Apago tudo Não tô nem aí Não sou apegado não Apegado que se diz Apegado é Aquele materialista Que fica Que quer Eu não posso perder Eu não quero Entendeu? Que é viciado Em internet É viciado Não sou aquele cara Viciadão em internet não Que eu não tô nem aí não Tem hora que eu fico Uma semana Nem Tem vezes que eu desligo A internet E eu nem ligo Nem ligo ela Deixa eu Tô nem aí E eu ligo só de manhã Assim algumas horas Saio Depois Acordo Depois saio pra rua Entendeu? Não ligo não cara Não sou materialista Não Apegadão Apegado Muito apegado não Nas coisas O material As coisas Entendeu? Tô nem aí Entendeu? Seguinte Mas se a pessoa Me ajudasse mais Eu ficava mais animado Daí da hora Que dá vontade De parar de gravar vídeo Entendeu? Todo mês Pagar 144 reais A única coisa Que eu faço Na internet É isso Gravar vídeo No YouTube Porque vender Coisa mesmo Não dá pra vender Eu já falei Isso uma outra vez Eu gravei um vídeo Que hoje em dia Quem tá vendendo mais Lá na Principalmente no Mercado Livre Lá é Empresa São empresas Donas Donas de loja Aí eles colocam Atacado lá Pacote lá De três Quase cinco Peça de uma vez De uma dúzia Pacote de uma dúzia Entendeu? Pacote de dez Pacotão Com dez dúzia Aí vende lá De dúzia De tacado A maioria Isso é verdade Principalmente as lojinhas Lá daqui do centro de São Paulo E não só do centro de São Paulo Centro de várias cidades do Brasil Eles tão vendendo atacado É roupa Boné Tudo Quase tudo Entendeu? Aí Aí tá Complicado Tá complicado De vender lá Quando começou Lá quando começou O Mercado Livre Na época Que era Tinha Leilão O pessoal Vendia selo Vendia moeda Vendia Leilão Era Mais sete de leilão O Mercado Livre Quando começou Ano Dois mil Mais ou menos Ano dois mil e pouco Dois mil e um Dois mil e dois Dois mil e três Logo no início Do Mercado Livre Quando o Mercado Livre Começou Era pobrinho Só tinha Só Aí o pessoal Anunciava lá Coisa usada Baratinha Entendeu? Coisa baratinha Novo Novo Mas baratinha Só coisa baratinha Entendeu? Hoje em dia Como eu já até falei Sobre isso Hoje em dia O Mercado Livre O que está vendendo É carro Avião Moto Caminhão Trem Entendeu? Está bilionário Tem até Empresa de avião Está comprando Até associando Com a Gol Com a Tanca Todas as empresas De avião Tem até avião De carga Está até quase comprando Meus Correios Um monte de caminhão Para baixo Do Mercado Livre Eu vejo Entendeu? Aí Porque eles estão Ganhando muito dinheiro Não estou nem aí Mais com os Vendedores pequenos Não Aí não adianta Aí eu não estou Coloquei aí Três bonéis Para vender Já tem um Quase seis meses Nem pergunta Fizeram Entendeu? Aí eu prefiro Andar na rua mesmo Andar na rua Na rua Andar na rua E Apagar as contas Aqui Olha Apagar a internet Dá claro Aí Ó Claro 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 E Conta de água E a conta de luz Apagar as contas Já vai 300 contas 300 reais 300 reais Água Luz 150 E a internet Mas se 50 Dá 300 Entendeu? Vem aí Qual que é Olha Isso aí Oi Quanto é de água Luz Internet Já foi 700 do ano Dia 7 Do aluguel Eu pago o aluguel 700 reais Mais 300 Das contas Aqui já dá 7 mil reais Entendeu? Mil reais Ainda bem que eu consegui Esse mês Porque mês passado Eu pedi ajuda Minha ajuda Minha irmã Minha irmã me ajudou Entendeu? É 200 50 290 E 5 295 É 300 reais 295 Acho que vai dar 295 É 300 reais Mais 700 O aluguel Oi? Não tô falando comigo aqui Pensando Calculando Quanto dá 295 Tô falando Oi? Tô falando sozinho Amor de caralho É Ok Amor Só vai ó É É 100 1250 296 A bônus salarial Uma mensagem que sabe Que não foram encontradas Parcelas vinculadas ao CPF Tá, tá Quer que venha o FGPS? Ok Vai dar Vai dar Vai dar 292 e 355 292 e 35 35 Aí tem 292 292 É 300 Vai dizer E aí sobra quanto? Só um minuto Sobra 2,75 Então me dá uma Loto fácil premiada Pra me pagar as contas De 1 milhão De 1 milhão não É 6 milhão Não é prêmio Quanto é o prêmio Que vai dar? Milhão e meio Milhão e meio Só? Eu pensei que era 6 Isso aí Sobrou aqui Você tá Só Falou Obrigado Então Então agora eu vou Ganhar na Mega Senna Dá uma Loto fácil Aqui 1 milhão Essas contas É água Luz E internet Aí é o seguinte Então vou gravar Esse vídeo curto Hoje Só isso mesmo Porque E aí eu vou gravar Agora já Esse vídeo aí Agora Já 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 Não É no ato E também Por que que eu tenho Essa interesse Era 115 reais Que eu pagava Eu pagava 115 reais Entendeu? Aí por que que eu Que eu pedi pra aumentar Agora eu tô pagando 30 reais a mais Entendeu? 30 reais a mais Vou pegar uma pitanga aqui Aí ó 30 reais a mais Por que? O Opa Ixi Essa foi estragada Opa Você tá latindo por que? Você é bonzinho Você é meu amigo Você não é meu amigo? Não vai me morder não Só Só passar a mão Calma Não Calma Calma Vem cá Para Para Vem aqui Vem aqui Então Acabou a pitanga Eita Para Ei 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 Que 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 é isso aí Que 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 tá pegando aqui Então Então é o seguinte Aí meu amigo Que eu tava falando aqui Aí ó Eu tava pagando 115 Para Para Então Eu tava pagando 115 reais Mas só quero internet de 100 mega Aí Eu vi lá Que 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 tinha promoção lá e tal Que que podia aumentar a internet Para 500 mega cara 5 vezes mais 500 mega De 100 mega para 500 mega E eu ia pagar só 145 Aí Aí 30 reais a mais Aí eu fiz isso Entendeu? Alguns meses atrás Acho que 3 2 3 Sei lá 3 meses atrás Entendeu? Porque Com 100 mega O vídeo de uma hora Demorava 4, 5 horas Para gravar lá No YouTube Mó tempo Agora não Agora Um vídeo de 2 horas Quase 2 horas Demora menos de Demora meia hora Para gravar É rapidinho Entendeu? Rapidinho Vídeo de meia hora Demora 10 minutos Nem isso Acho que 10 minutos Para gravar É bem rápido Ligeirinho VaptVupt É Rapidez Entendeu? Aí maluco Por isso que eu coloquei É 30 reais a mais Que eu pago Era 115 Agora eu pago 145 Mas também é 500 mega E quando eu Faço a medição Lá da velocidade Não chega Nunca é 500 É só Sempre que eu Marca Lá é mais De 700 Porque acho Que eles estão Dando mais Lá é mais Em vez de 500 Ele está dando Mais Sei lá Porque Sei que Toda vez que eu Meço lá Dá 700 e poucos Mega De velocidade É 700 e levei a fumaça É como meu pai falava 700 700 e levei a fumaça De mega Bom dia Entendeu? Aí E de upload Eu disse De download Se não me engano É 49 Sei lá 50 e pouco Esqueci Sei lá Sei que é rapidinho Para gravar agora Entendeu? Só que tem que pagar Eu estou pagando Mais 30 reais a mais Era 115 Agora é 145 Certo? Então é isso Meu amigo Vou parar Esse vídeo Aqui agora Agradeço As pessoas Que assistiram Esse vídeo Até aqui Que se inscreve No meu canal Comenta Dá like Certo? E como eu já falei Sobre Sobre Com o meu amigo Aí Meu inscrito Que já falou Comigo várias vezes É mais ele Que comenta Inclusive Eu até agradeço Valeu Obrigado Claudio Claudio O nome dele Valeu Pelas ideias Entendeu? Só que Cara Não tive tempo Eu cheguei Até passar Lá perto da Poupa Tempo Mas acabei não indo Estava trabalhando É que eu tenho Que pagar as contas Tem que trabalhar Correr atrás Para trabalhar E as vezes Acabei nem Indo lá Mas eu tenho que ir lá Uma hora Que eu tiver Mas Assim É Agora eu já paguei As contas Certo? Daqui para Para os dias Eu vou lá Vou lá no Poupa Tempo Eu vou tirar Sabe o que precisa tirar Que eu vi? Eu pesquisei na internet Tem que ter Aquele cartão Do idoso Lá Acho que é CAD CAD Que chama Que eu não tenho Ainda isso aqui Lá Entendeu? Aquele CAD Lá É Cartão Cidadão Eu acho Que Cartão Cidadão Sei lá Eu esqueci o nome Lá Acho que é CAD 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 Entendeu? Aí é o seguinte É Eu tomar a injeção Vou tomar não Agora tem outra injeção Ali Entendeu? Então Aí é o seguinte É Como eu estava falando Aí O que acontece O Eu vou só dar uma volta Por aqui Nessa rua Aqui Descer ali Porque eu vou Terminar de só falar Para falar com vocês Eu moro ali Então é o seguinte O que acontece Cláudio É o seguinte Eu tenho que tirar Essa documentação Beleza Essa documentação SCAD Cartão Cidadão Se eu não me engano Que se chama Entendeu? Aí Tem que tirar Isso aí E acho que Se eu não me engano Tenho mais outro Tipo de documento Lá Que eu não sei Não lembro Qual que é Tem que ver ainda Tá lá Anotei Anotei no papel Entendeu? Aí Eu tenho Tudo certinho De diretor meu De diretor Tá tudo certinho Tudo em dia Não tenho Problema nenhum Eu já voltei Todas as votações Eu fiz Entendeu? De diretor É daqui Eu tenho Carteira de trabalho Só que A minha Carteira de trabalho Que eu tenho O registro dele Foi de 1800 Mil 977 78 79 80 Entendeu? Até o final de 82 Se não me engano Foi Acho que não foi Nem seis anos Seis anos Só de registro Que eu tenho Certo? Eu tenho Mas eu venho Dessa época Faz tempo Muito tempo Então De lá pra cá Eu não tenho Um trabalho Mais registrado Certo? E aí O que acontece Eu tenho a carteira E tenho também O CPF RG Tudo certinho Entendeu? Tudo bonitinho Só que Esse Falta Acho que Acho não Falta esse tal De CAD Entendeu? CAD Aí eu vou lá Tiro o CAD Aí depois o CAD Cartão CAD Lá Cartão cidadão E tal Entendeu? Acho que é no Poupa Tempo Que tira Não sei se é no Banco Poupa Tempo Ou se é no Se tem que ser na Caixa Econômica Sei lá Eu não sei Acho que é no Poupa Tempo Mas vou pesquisar Se é no Poupa Tempo Não sei se é no Poupa Tempo Tem de quase De tudo Lá Sobre Prefeitura Entendeu? Para retirar Documentação E tal Aí eu vou fazer isso Aí você consegue tirar Essa carteirinha Que você falou aí Porque eu ouvi falar Que você falou Que já falou Eu acredito que sim Se você já falou Que é Entendeu? Que você já conhece Pessoas que tem A carteirinha E tem o desconto Em ônibus Pelo menos Se eu tiver 50% Tá bom Também Economizo assim 2 reais Um ônibus aí De 4 e pouco 4,80 Eu pago 2,40 Certo? Se for no terminal E se for no ônibus De repente Eu nem pago Talvez algum motorista Libera para mim Para mim não precisar pagar Certo? Eu economizo já 4 reais e pouco Quando eu voltar De lá Que hoje eu vou trabalhar Como eu falei Eu vou trabalhar lá Eu vou só gravar Esse vídeo ali agora Rapidinho Agora é 11,20 Vou gravar esse vídeo Que eu estou andando agora E depois eu vou gravar O vídeo que eu andei Trabalhando Que eu vou andar Até a noite Até umas 6 horas Seis e pouca Seis e meia Andar lá para cima Aqui de Adema E São Bernardo Campo A pé Aí eu vou gravar Um pouco lá De repente Um vídeo de mais de uma hora Mais uma hora Entendeu? Vídeo de uma hora Uma hora e pouca De uma hora Uma hora e pouca Na caminhada A pé Certo? E de repente Eu gravo O pedacinho De volta de ônibus Só que De ônibus Nem vou gravar não Porque também Vem ônibus Cara Às vezes você grava O ônibus Você pega o ônibus Com aquela janela Toda com o vídeo Todo sujo O vídeo todo sujo Do embaçado Não dá para você nem ver direito A rua E à noite também Não dá nem dá À noite Não dá para você gravar Gravar andando De ônibus à noite Entendeu? Então Então é isso Meu amigo Eu agradeço Aí Cláudio Valeu Vou mostrar meu rosto Aqui para você Ver que eu sou novão Ainda Eu sou jovem Entendeu? Eu sou Pessoal pensa Tem um pessoal Fala assim É louco meu Você nem parece Que tem 60 anos Você vai fazer 61 Vou fazer 61 Agora Nesse ano Mas ainda vou fazer 61 Certo? Só que é o seguinte Pessoal quando eu falo Quando eu falo As pessoas veem meu rosto Assim Meu rosto Assim Aí eles falam Nossa meu amigo Que isso Você está bem conservado É louco Parece que tem só uns Quarenta e poucos anos Entendeu? Olha meu rosto Só que eu sou Não parece muito Que eu tenho mais de 60 anos Que eu vou precompetar 61 Entendeu? Não tenho muita aparência É por isso que eu fico chateado Eu fico pensando Na dúvida De chegar no ônibus E pedir Que a motorista Vai ficar na dúvida Vai ficar conversando Eu não quero Ficar muito de conversa Entendeu? Aí eu não entro Eu fico fazendo isso Não vou fazer isso Colocar com o GRG Então eu tenho que tirar A carteirinha mesmo Certo? Claudio Então é isso Então aí Seguinte Vai que vai meu amigo Aí é o seguinte Aí ó É Como eu falei O O pessoal É isso aí O pessoal pensa Que eu sou mais jovem Certo? Que eu não tenho 60 anos 61 anos Vou fazer 61 Certo? E aí E aí E aí que acontece E aí que acontece Aí Eu vou fazer isso Vou fazer A carteirinha Tem que fazer a carteirinha É o jeito Fazer a carteirinha Que aí sim Eu consigo desconto Certo? Então valeu Muito obrigado Por assistir meus vídeos Valeu Claudio Você aí Que está ligado Que é você mesmo É o Claudio Que é você mesmo Que comentou No meu vídeo de ontem Entendeu? Comentou aí mais dois Acho que dois Ou três vídeos Outros vídeos aí Certo? Que comentou Falou com o meu Aqui Tá dando uma força aí Que inclusive Tá falando Escrevendo aí Pra me ajudar Né? Isso é lógico Pra me ajudar Porque eu não sabia Antes de você falar Sobre isso Eu nem sabia Que o idoso Acima de 60 anos Tinha algum desconto aí Entendeu? Eu pensei que realmente Era tinha que esperar Até Passar do 65 Completar o 65 Certo? Então valeu Muito obrigado Agradeço aí Então E comenta aí Faz favor E vocês que assistem Meus vídeos aqui Na internet Que ainda não se inscreveu No meu canal Por favor Se inscreva no meu canal aí Se inscreva no meu canal Faz um comentário Da hora aí Pra me ajudar Pra fortalecer Pelo menos Dá um salve Pelo menos Meu nome é Tadeu Certo? Beleza? Meu nome é Tadeu Meu nome é Tadeu E se É o seguinte Meu nome é Tadeu Eu moro em Diadema Tá? Nasci na capital São Paulo Mas moro aqui em Diadema Diadema é Região metropolitana De São Paulo ABC Paulista Aqui perto Não sei se vocês já ouviu falar Falar Da cidade de Diadema São Bernardo do Campo São Caetano do Sul Santo André Opa Beleza? É ABC Paulista Certo? Então aqui ó Eu moro aqui em Diadema E aqui eu gravo mais vídeos Aqui na cidade de Diadema Por quê? Eu ando mais por aqui Certo? Mas eu Às vezes eu gravo vídeos Em outras cidades Em outros lugares São Paulo também Capital e tal Entendeu? Então É o seguinte Aí se você ainda não se inscrever No meu canal Por favor Se inscreva no meu canal Aí Se inscreva no meu canal Tem um botão aí embaixo Tem um botão aí embaixo É só você clicar no botão Eu também coloco o link Do meu canal Porque O meu canal Porque eu já Depois que completa lá Acima de 100 inscritos E E É uma conta verificada Com O número do celular Que eu tenho Uma conta verificada Com o meu celular Aí o que acontece Você É liberado Para você ter um nome Aí eu já coloquei O No meu canal Já é Com o nome lá Walking Brasil Você já Já tem Entendeu? Aí eu coloquei o link Na área da descrição Mas independente disso Tem também Embaixo Lá no final Da descrição Tem um botão Bem escrito Bem grandão Azul Escreva-se Certo? Só você clicar no botão Não paga nada De graça Certo? Você vai me ajudar Fortalecer o meu canal Me ajudar Certo? Vai clicar no botão Se inscrever Se inscreva-se E pronto Cara Aí às vezes Se você quiser também Apertar no sininho No sininho Para notificação Porque toda vez Que eu gravo Gravo um vídeo Gravo um vídeo Logo que depois Que gravo um vídeo O YouTube Me envia para você Você recebe Uma notificação Confirmando Que eu já gravei O vídeo Certo? Eu acabei de gravar Um vídeo Aí Aí que acontece Aí As pessoas ficam olhando A maioria curiosa Assim mesmo Entendeu? Aí é o seguinte Aí é o seguinte Aí é isso Então por favor Se inscreva no meu canal Faz um comentário Da hora aí Dá um salve Pelo menos Faz um comentário Pelo menos um salve Fala salve Tadeu Meu nome é Tadeu Escreve esse salve Tadeu Aí beleza Suave na nave Tranquilo Então é isso Valeu? E dá um like também Para ajudar Certo? Para ajudar Dá um like no vídeo Certo? Valeu Eu agradeço aí Então E às vezes Às vezes não A maioria das vezes Eu gravo vídeos Eu gravo vídeos Nem mostro o rosto Eu nem mostro o rosto Só vou andando assim Mostrando assim O visual Porque eu trabalho Eu trabalho não Eu ando na rua Andando na rua Eu vou andando na rua E andando na rua Mostrando as ruas As ruas Entendeu? As ruas Montando os ambientes As ruas Entendeu? As avenidas E andando pelo mundo Entendeu? Aí eu não vou ficar andando Com ela de frente Meu rosto Mostrando só meu rosto Eu já reparei Tem pessoas que gravam Algumas YouTube Costumam gravar vídeo Só mostrando o rosto dele Cara Eu não acho nem legal Porque você fica mostrando Só seu rosto Bem grandão O rosto bem grandão Sai no vídeo assim E aí a pessoa fica mostrando Só o rosto E mostra o visual O pessoal andando na rua O movimento da rua Entendeu? As ruas A turma andando Passeando E pra lá E pra cá Entendeu? Então é isso Então eu gravo mais andando mesmo Na caminhada E aí São Paulino? E São Paulo vai ganhar? Oi? São Paulo vai ganhar? Vai Vai? Vai Vai São Paulo vai perder Tá perdendo direto Eu tô nem aqui em São Paulo Nem com Corinthians Nem São Paulo Nem com Palmeiras Nem com Santos Não tô espadendo o time Nem com política Nem com política também E também Não tô nem aqui com religião Também não tenho religião Falei obrigado Fui